Fala meu povo, bom dia, onde é que vocês estão? Olha só, as vezes a gente abre as caixinhas de perguntas, casamento, divórcio, família, pastor, qual o segredo do casamento? Orar mais, fazer devocional, quais são os livros para ler? Irmão, irmã, o segredo de um casamento cristão evangélico maduro, saudável é o bom humor que estabelece a amizade do casal e a partir disso qualquer outra coisa é estabelecida, vida espiritual, arrependimento, a intimidade, a intimidade sexual, criação de filhos, ministério e por aí vai. Sem bom humor o casal já fracassou. Por que bom humor? Porque tem coisas que a gente leva a sério demais. Ao levar a sério demais a gente se ofende e faz de formigas grandes elefantes. Por exemplo, essa pessoa aqui ó, ela vive para me zoar. Então olha só, antes de ontem, antes de ontem, como diz lá no meu nordeste, nossa meu bem, disse Miela, como você está bonito, aí eu falei, nossa obrigado, eu sou bonito? Aí ela disse, para mim. Meu amigo, se a sua esposa diz, você é unido para mim, você é feio irmão, você é feio, do tipo assim ó, se contente que você é um homem de Deus, você é espiritual, você é um bom marido, um bom pai, provedor, bom de cama. Aí assim ó, para piorar o negócio, ontem, ontem, ou foi antes de ontem? Nossa meu bem, como você está magrinho, meu bem, nossa, é aquele remédio que você está tomando? Ah, não sei, pode ser que estou duas semanas sem treinar, tal, não sei o que, eu adoro você bombado, malhado, malhado, você nunca foi, você nunca foi, bobado, mas eu adoro você bombado, só estava ficando pior isso aí, guarde as ovelhas para você, gente, ela acabou, ela acabou comigo, você está tão magrinho, vou voltar a malhar, faça isso, eu gosto de você malhar, você nunca foi, Deus, que bipolaridade de opinião. É porque é como eu te vejo, eu te vejo malhado, eu imagino assim, nossa, ele malhado vai ficar gato. É a sua projeção de fé, né? Exatamente. Ah, entendi. Entendeu, né? Ai, Jesus amado. Gente, beijo, bom dia, bom dia de trabalho para quem está trabalhando, que o Senhor continue abençoar e prosperar a sua vida, tá bom? Olha só, dia 3 de setembro, no sábado, a gente vai ter redenção familiar na nossa igreja local aqui em Brasília, tá bom? O chefe Pedro está aqui na live, eu acredito. A gente vai começar 9 da manhã esse evento, tratar de vários assuntos, né? Sexualidade, sexo matrimonial, criação de filhos e tudo mais. Começamos 9 da manhã, tem pausa para o almoço, o almoço não está incluso, a gente volta à tarde e encerramos a noite com um jantar para os casais, com o chefe Pedro, tá bom? 120, o casal já está incluso o jantar, ok? Dia 4, no domingo, pela manhã, a gente vai ter um evento sobre empreendedorismo cristão, não na nossa igreja, mas no nosso hub social. Se você for vir do entorno, se você for vir do Goiás, se você for vir de outro estado, aproveita e já fica para os dois eventos, de casais no sábado, de empreendedorismo, prosperidade e simplicidade no domingo, tá bom? E dia 24 de setembro a gente vai ter a conferência que junta o FEMI, que é o ministério da nossa igreja local de mulheres e o FEMENARIA, que é o oposto do machonaria, mas só para mulheres. Vai ser dia 24 de setembro na nossa igreja local também. Vocês são bem-vindos e todos esses assuntos aqui que eu e Keila brincamos, a gente vai tratar com vocês aí nesses eventos, tá bom? Deus abençoe. Tamo junto.